E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Castellar e o vídeo de hoje vai ser uma gameplay do Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. Ele foi lançado para um console chamado Neo Geo Pocket, cujo foi um console portátil que foi lançado pela SNK para competir com o Game Boy Advance da Nintendo. O seu diferencial era a possibilidade dele ser ligado ao Dreamcast da SEGA, porém o console foi descontinuado. Aí tá a foto dele, como que ele era, mais ou menos. E sem mais delongas, vamos para o jogo do Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. Ele dá uma carga aqui no jogo e vamos lá. Ele é muito similares aos clássicos do Mega Drive. Cara, ele mistura todos os jogos, até as músicas. No caso, essa primeira música não tem nada a ver, eu acho que é própria do jogo ou de algum jogo do Master System, eu não me lembro. E é isso, o nosso objetivo é zerar o jogo primeiramente, porque ele tem umas 7 fases, acho. E depois fazendo algumas missãozinhas, que é pegar alguns quebra-cabeças, para montar os quebra-cabeças, para platinar o jogo, para ficar bem legal para a gameplay. Então primeiro vamos zerar e depois, em busca dessas paradinhas aqui, que estão rodando ali em cima. Eles são quebra-cabeças, para você montar tudo completinho. E vamos lá, primeiro completar a fase aqui. E é, tem o Special Stage também, eu tenho que pegar todas as Esmeraldas, eu esqueci disso. Então, ele é basicamente igual ao Sonic 1 nessa parte. Você tem que pegar 50 anéis. E o Special Stage é igual ao Sonic 2. É, mistura de todos os clássicos. Muito legal. Isso aí é um pouco mais complicado com o Sonic 2, porque ele anda muito mais rápido. Então, para controlar, é um pouco complicado, mas... Nada que os dedos da gente pode fazer aqui, milagres. Nem vi quantos de... E é, essa florzinha aqui eu também não sei para que serve. Eu acho que é para prolongar o... Para você pegar mais anéis, não sei. Talvez. Agora, o nosso objetivo é 130 anéis. A gente tem que ficar concentrado aqui, porque... É osso passar dessas fases aqui. Falta 30 anéis Meu Deus, será que eu vou conseguir? 4 anéis E 131 anéis, galera Nossa E pegamos a primeira esmeralda E vamos... Se você perceber, essa fase tem uma similaridade muito grande com a Emerald Hill do Sonic 2 E a música que está tocando agora é da Angel Island do Sonic 3 Foi o que eu disse, é a mistura de todos os clássicos Inclusive o Sonic CD Vocês vão ver por que Tá vendo essa pista ali em cima? Esse aqui é o do Sonic CD, gente Muito show esse jogo Acabei de pegar um quebra-cabeça Opa, outro Caso eu tenho que pegar por acaso Olha a bosta Tinha uma quantidade exata para as pessoas terem É, se bem que aqui é o boss Eu não sei se... Se tem especial stage Só pegar alguns anéis Não Ah Ah, achei que tinha morrido Tem que ter cuidado aqui Falta 10 anéis 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Pronto, já completamos já Então, vamos lá Vamos lá É, esse boss aqui Opa, pulei muito errado E acabei perdendo os anéis Se bem que eu nem sei se Aparece aquela paradinha para Para o Act 2 Provavelmente não E terminamos o Act 2 E é isso aí Vamos também mais para uma fase Só para completar essa primeira gameplay Fase muito similar com o Criminal Plant Muito E a música da Angel Island também Outro quebra-cabeça Queria muito fazer speedrun Nesse jogo também Mas Acho que é meio complicado Não sei Porque eu não tenho muita experiência Nesse jogo Acabei de pegar uma vida Ah Não acredito que eu fiz isso A física é bastante boa Se comparado com Master System Game Gear Game Gear Sei lá como se fala Eu acho até melhor os sprites E tal Ele tem um Ele não tem um limite De De paleta de cores Igual o Game Gear E o Master System Por isso que deixa O jogo Melhor Nessa parte Foi aqui que eu caí Eu acho Ih Nossa De novo De novo De novo De novo De novo A maior dificuldade para entrar no cano aqui É que será que era para eu ter caído mesmo? Provavelmente sim Ou não Ah São muitos caminhos que tem desse jogo E também tem easter eggs Quando chegar um easter egg eu mostro para vocês Pelo menos é o que eu lembre Essa parte aqui é similar a quando a água sobe na Creme Complaint 2 Mas É e falar nisso tem água rosa Nessa fase Nact 2 eu acho Ok tem que dar uma subida E flexei de novo Vem para cá Ó galera estão com 132 anéis Foi aqui que a gente morreu acho É foi Tem que ter muito cuidado Não foi exatamente aqui ó Aqui que a gente morreu Opa Eu acho que vamos completar o Act 1 Isso E vamos para o Special Stays também Opa O mesmo Special Stays? Como assim? Não estou entendendo porquê Ah não Diferente Aqui eu acho que todos os Special Stays tem a mesma cor Não sei Vamos pegar 100 né E os 70 Ah 20zinho ali Ou mais ou menos 12 12 Só mais 6 Mais 4 E eu completando Agora os 130 anéis Vamos nessa Um pouco complicado Como eu já disse Os controles é Tipo Meio diferente Ih Não tenho anéis suficiente Meu Deus Preciso de 6 anéis Mais 2 Uh Ih Isso aí Conseguimos outra esmeralda E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para o Act 2 Vamos para o Act 2 Essa música só sei que é do Sonic 3 Isso que inutilidade aqui Essa música é mais bergada Eu não sei Ou Hidrocite Não me lembro E aí E aí E aí Essa parte que é igualzinho ao do Sonic 2 E aí vamos passar por debaixo da água rosa. Ah não. E agora não. Só se eu acho que agora, não sei. É. Tem que ter muito, mas muito cuidado. Será que a água sobe aqui? Não. Ih, aqui eu acho que é só pra pegar uma morte. Nossa. Morre aqui aos... Sério, o gameplay já tá ficando feio, eu morrendo toda hora. Será que tem alguma coisa aqui pra cima? Opa, outro caminho. Tinha outro caminho ali em cima também, mas... E vamos ao caminho do boss. Esse boss é meio diferente. Tem que ter muito equilíbrio. Embora essas bolas não sejam praticamente nada, tem que ter muito equilíbrio. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o like. Até a Gameplay 2. Fui. Tchau, tchau.